Bueno por demais, os apaixonados do nosso sul do Brasil, e tem bastante com certeza. A gente oferece uma milonga, amor meu, que chega assim. A gente oferece uma milonga, amor meu, que chega assim. E me torno infeliz, passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. Passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. Chora, minha paz, minha paz. As tuas roupas continuam no armário, o teu perfume está lá onde deixou, em nosso quarto pendurado um rosário, aonde reze o sonho que tu voltou. Tu vai morar, amigo, a vida inteira, outros amores não possuem o gosto teu, nós dois sabemos que não fizemos a primeira, é verdadeira, será sempre o amor meu. Passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. Passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. As tuas roupas continuam no armário, o teu perfume está lá onde deixou, em nosso quarto pendurado um rosário, aonde reze o sonho que tu voltou. Tu vai morar, amigo, a vida inteira, outros amores não possuem o gosto teu, nós dois sabemos que não fizemos a primeira, é verdadeira, será sempre o amor meu. Passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. Passam os dias, eu te amo eternamente, a relembrar esse amor que Deus uniu, tardes, manhãs, tudo regra na semente, a noite é grande, o amanhecer vazio. A noite é grande, o amanhecer vazio. A noite é grande, o amanhecer vazio.